José Saramago nasceu numa simples família de camponeses, numa pequena terra situada no Ribatejo. O seu pai chamava-se José Sousa e a sua mãe, Maria da Piedade. Só aos 7 anos, quando entrou na escola primária, é que se soube o seu nome completo, José Sousa Saramago. Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922, mas nos seus documentos oficiais mostra a data de 18 de novembro, porque assim a sua família não teve que pagar uma multa. Mudou para Lisboa em 1924, onde passou grande parte do resto da sua vida, pois, de escassos meses, o seu irmão mais velho acabou por morrer. Foi bom aluno na escola primária. Na sua segunda classe já escrevia sem erros ortográficos. Acabou então a completar a terceira e a quarta classe no seu ano. Passou então para o liceu, onde foi eleito, com apenas 12 anos, tesoureiro da associação académica. A sua primeira profissão foi serralheiro mecânico, numa oficina de reparação de automóveis. Nesta mesma altura, o seu gosto pela literatura foi se desenvolvendo, por frequentar uma biblioteca pública de Lisboa. Casou em 1944. Nesse tempo já tinha mudado de trabalho. Era empregado administrativo na segurança social. A sua mulher, Ilda Reis, acabou por falecer em 1998. Em 1947, nasceu a sua única filha, Violante. Foi neste mesmo ano que Saramago publicou o seu primeiro livro de romance, cujo nome quis que ficasse a viúva, mas que saiu para venda como Terra do Pecado. Escreveu ainda outro romance, Clara Boia. Esteve ausente do mundo literário português até 1966, onde o próprio José Saramago acha que nem deram pela sua falta. Aí publicou Os Poemas Possíveis. Ficou desempregado em 1949, mas graças a um seu amigo, pôde voltar a ocupar um cargo. No final dos anos 50, passou a trabalhar numa editora, Estúdio Escorro, e assim voltou ao mundo das letras que tinha deixado antes. Assim foi acontecendo alguns grandes escritores portugueses. Em 1955, passou também, por gosto e pela ajuda económica, a fazer trabalhos de tradução até 1981. Chegou a ser também crítico literário. E foi publicando outras obras suas, como Provavelmente a Ligia, em 1970, Desde o Mundo e do Outro, e A Bagagem do Viajante, entre 1971 e 1973. Tendo-se divorciado em 1970, iniciou uma relação até 1966 com Isabel Nóbrega, também ela uma escritora portuguesa. Novamente sem emprego, Saramago foi para o Alentejo. Essa mudança foi dar origem, em 1980, ao romance Levantando do Chão, com uma continuação de, em 1978, Objeto Quase, seguindo-se de uma peça de teatro, A Noite, uma nova obra teatral que farei com este livro. Em 1986, conheceu a jornalista espanhola, Pilar Del Rio, e casaram-se em 1988. Em 1991, com o romance O Evangelho Segundo de Jesus Cristo, ganhou o Prémio Literário Europeu, assim porque o livro era ofensivo para os católicos. Saramago e a sua mulher mudaram de residência, indo para a ilha Lançarota, nas Canárias. Em 1997, publicou O Conto da Ilha Desconhecida, o que estivemos a trabalhar nas aulas. Anteriormente, em 1995, foi atribuído o Prémio Camões, em 1998, o Prémio Nobel da Literatura. No ano de 2007, foi criada em Lisboa, uma fundação com o seu nome, onde as suas principais finalidades são a defesa e divulgação de literatura contemporânea, a defesa da exigência e o cumprimento da Carta dos Direitos Humanos. As suas grandes últimas obras foram Criam, o Caderno I e o Caderno II. José Saramago acabou por morrer em 18 de junho de 2010, deixando para trás todas as suas obras e toda a sua história. Um escritor e um homem que vai ficar para sempre nos nossos corações e também sempre na história e na literatura de Portugal. Legenda Adriana Zanotto